É o 2M, Sansão na voz, na voz, na voz Eu tô malado, trajado, criminoso mesmo Reflexo disfarçado pra ela se molhar E se eu passar com 2M, ela não perde tempo Puxa a camisa no baile pra desenrolar Mas o meu bem é que eu não quero compromisso Se tu quiser prazer, tu só me aciona, a gente transa Sou bicho, sou teu, sou mandrake, bitch, sabe disso Tu vai me dar de 4, baforando um black lança Só me chamar de amor se eu for metendo com pressão E se eu chupar tua J, vem do jeito que te excita No baile me conhece, eu sou aquele tal de Sansão Que vai te comer bolado pra tu trazer suas amigas Só me chamar de amor se eu for metendo com pressão E se eu chupar tua J, vem do jeito que te excita No baile me conhece, eu sou aquele tal de Sansão Que vai te comer bolado pra tu trazer suas amigas Então rebola na minha frente, safada e metida Quer me dar xereca porque eu come a inimiga Então rebola na minha frente, safada e metida Quer me dar xereca porque eu come a inimiga Então rebola na minha frente, safada e metida Quer me dar xereca porque eu come a inimiga Então rebola na minha frente, safada e metida Quer me dar xereca porque eu come a inimiga Esse é o DJ 2M, o Ritmado Foi é que aqui nós fumamos, putaria rola filha Tô finhada de bumbum, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto Que o famoso Dego está forte, bebida, cavalo branco Que lá no final do ano errei voada com as perversas Só os que tá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, 5-7 de pepeca Desce lá na botã, vê quem vai tá lá Do veneno, o cabelo e da terra Foi a capuzada do amendo Tá bonitão, tá na toque da balinha Por repente, ele passa o joelho que tá na linha Com o pão da mão Tá lindão Tá bonitão, vê a nota que tá na linha Por repente, ele passa o joelho que tá na linha Com o pão da mão Tá lindão Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, o cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido Bandido, bandido, bandido Cheio de dinheiro no bolso é o novinho que é criminoso Que rouba, trafica e mete bala E pinta o cabelo de louro, não rouba, trafica e mete bala E chama as puta pro conforto Vem, vem, vem dar pro bandido de desu Vem, vem, vem dar pro bandido de desu Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Vem, vem, vem dar pro bandido de desu Vem, vem, vem dar pro bandido de desu Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Vem, vem, vem dar pro bandido de desu Vem, vem, vem dar pro bandido de desu Combina bunda pra eu bater louca de skonb de GT Faz de conta que tem 18 e joga a bunda, eu não sei Faz de conta que tem 18 e joga a bunda, eu não sei Ele joga f Ele joga f ove,ove, Colorio Disfassado Ninguém nasce, te tira de cima do meu pau Ninguém nasce, te tira de cima do meu pau Eu entrei pra boca porque eu gosto de bicho Eu entrei pra boca porque eu gosto de trocadilho As piranha senta e me chama de Maria Eu entrei pra boca porque eu gosto de bicho Eu entrei pra boca porque eu gosto de trocadilho As piranha senta e me chama de Maria As piranha senta e me chama de Maria Pode esplanar, pode esplanar, vai espinar que nóis tá aí Tropa de marca é, eu fiz cinco de buceta É o bicho, só tamborzinho xereta Esse é o DJ 2M, o ritmado Visão da comissão Esse é o DJ 2M de marca é, por camisa 7 Aquele que elas gostam A tropa de marca é, bom dia, bom dia O DJ 2M te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O DJ 2M te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O DJ 2M te chamou pra piscina Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia O DJ 2M te chamou pra piscina Elas, elas , elas Elas, 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 elas... Elas, elas, elas... Elas, elas... Elas pula na piscina Depois pula na piscina Bom dia, bom dia, o DJ 2M te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, o DJ 2M te chamou pra piscina 2M é foda, rei do uic, 2M é foda, rei do uic A seu nós de Macaé, pra foder na suíche DJ 2M ele é foda, rei do uic, 2M é foda, rei do uic A seu nós de Macaé, pra foder na suíche A seu nós de Macaé, pra foder na suíche Cisão da comissão, esse é o DJ 2M de Macaé Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem penar nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da perereca Abre bem as pernas, ebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, me deixa maluquinho É bola lentinha, é bola lentinha, é bola lentinha Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim É bola lentinha, é bola lentinha, é bola lentinha Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim É bola lentinha, é bola lentinha, é bola lentinha Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim Olha essa carinha de novinha criminosa Olha essa carinha de novinha criminosa Ela tem, tem cara que gosta Ela tem, tem cara que gosta Ela tem uma carinha que senta na pique Ela tem uma carinha que chuba piroca Tem cara que gosta Ela tem, tem cara que gosta Ela tem uma carinha que senta na pique Ela tem uma carinha que chuba piroca Não tem cara que gosta, ela tem, não tem cara que gosta Ela tem uma carinha que senta na pica, ela tem uma carinha que chama piroca Eu sinto, 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 sinto Eu sinto, 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 sinto Você pode afundar nos três graves Quando o DJ 2M, danca Ela morre de recalque porque ele fica comigo Tô pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar ao contrário Quando vou pro baile sozinha no final é aquela cena É só eu e o bof dela É só eu e o bof dela É só eu e o bof dela Olha quem tá passando Amante do teu marido da tua cara devoxando Olha quem tá passando, olha quem tá passando A noite do teu marido dá pra cara e tá postando Olha quem tá passando, olha quem tá passando A noite do teu marido dá pra cara e tá postando Pode, pode, pode Pode, pode, pode Esse é o DJ 2M O Ritmador Tô junto de time, lula conche de tarrange Cabelo na régua de jantar Lanterna verde de novo, gelo de água de coco com rende Formosa gosta de criminoso, cara de safado Todo costurado Na bandolera, o corte com a pente alongada Elas se amar, ficam o beijo no braço Quer sentar, pois envolvendo os fete de graça Elas querem socada na bucetinha Se envolver com os cria, brotando a tretinha Elas querem socada na bucetinha Se envolver com os cria, brotando a tretinha Mas toma botada, socada, socada com botada Vai tomar botada, socada, socada, vai Vai tomar botada, socada, socada com botada Vai tomar botada, socada, 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 socada Vai tomar botada, botada, botada com socada Novinha safada Esse é o DJ 2M, o Ritmato Se os alemão brotar, não vou arregar no cá É só tentar botar cara no meu plantão Eu tô de corta-vento e glock na cintura 2M vai passar capotando alemão Ah, há sinal de fuzil cheio de munição E se tentar nós vamos aplicar Meu parabó famoso espota alemão Ele canta o que eles não querem escutar Laiah 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 Ele canta o que eles não querem escutar Laiah 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 Ele canta o que eles não querem escutar Se os alemão brotar não vou arregar no cá É só tentar botar a cara no meu plantão Que eu tô de gota, vento e glock na cintura 2M vai passar capotando alemão Ah, 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 sinal de fúzil cheio de munição E se tentar nós vamos aplicar Meu parafó, famoso esporta alemão Ele canta o que eles não querem escutar Ele canta o que eles não querem escutar Ele canta o que eles não querem escutar Visão da comissão, esse é o DJ 2M de Macaepo Camisa 7, aquele que elas gostam